A encomenda chegou do Redmi Note 7 que eu ganhei na rifa do Guilherme, do Gui, né, nosso saudoso Gui, nosso amigão aí. Todo mundo já sabe que a rifa dele, que ele faz, está fazendo direto agora, agora mesmo está rolando uma do Redmi 7. O próximo ele já falou que vai ser o Mi 9T, né, que eu estou dentro com certeza, na realidade não vou perder mais nenhuma. E chegou, chegou ontem na casa da minha mãe, né, e o meu trouxe hoje de manhã que eu peguei. Eu vou abrir aqui para, alguém até me pediu para fazer esse vídeo, a galera viu que ele é realmente verdadeiro, né. Ele é lá de Sobral, se não me engano, e eu moro aqui no Pará, em Marabá. Aqui o Mi 10, chegou tudo direitinho, o Correio, o Sedex, viu, Gui ainda fez essa bondade, mandou para o Sedex para chegar mais rápido, tudo por conta dele. E vamos abrir aqui, né. E aí galera, ó, é de Note 7, como prometido, né. Ele mandou ainda dois, dois, dois fones de ouvido, né, como brinde, isso aqui é brinde, viu, galera. E é um cara muito bacana, mandou até dois fones de ouvidos e bluetooth. Então, ó, agora vamos abrir aqui o celular, né, para ver se está tudo ok. O celular, preto, carregador, tipo C, né. Isso aqui deve ser a capinha, capinhazinha preta, né, e o celularzão aí, muito lindo. Eu já conheço, porque já vi um vídeo dele, né, e esse que a gente está gravando aí é um Redmi Note 6 Pro, que é da minha esposa, né. Então, a gente já tem um conhecimento, uma venda da Xiaomi, né, que, em caso, a gente gosta muito da Xiaomi. E tá aí, galera. Ele está carregado, ligou, o telefone superfeito, novo, viu, ele só abriu para fazer o review dele lá no canal dele. Vocês podem acompanhar lá, para mostrar o celular, mas o celular está bom. E é isso aí. Valeu aí, Gui, pela força e tamo junto.